Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? E pra quem tá chegando agora no canal, seja super bem-vindo! E hoje vou colorir divertidos Shopkins! Um Shopkin Perfume e outro Shopkin Relógio! Então, galerinha, vamos começar a colorir! Começar colorindo a Shopkins Perfume usando a cor marrom e rosa. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Pra colorir o Shopkins Relógio, vou usar azul, verde e roxo. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau.